Fala pessoal, tudo bem? A gente está aqui hoje no evento de lançamento dos novos Moto G5 e G5 Plus da Lenovo e todos os detalhes sobre os novos aparelhos você confere agora no nosso vídeo. A linha Moto G traz smartphones intermediários e a nova geração vem com algumas melhorias baseadas em pesquisas com os usuários. E as pessoas, elas querem trazer, ter no produto características de um produto premium sem ter que pagar o valor de um produto premium. Essa na verdade é a ideia, toda a proposta do Moto G desde a primeira geração. E na quinta geração, até com a evolução do mercado, do desejo do consumidor, uma das grandes diferenças é realmente trazer o acabamento metálico porque o consumidor, nas pesquisas a gente percebe que ele entende que o metal é um acabamento diferenciado, é uma característica de um telefone premium. Então a gente trouxe um acabamento metálico com um material de alta qualidade, com cortes precisos, a mesma textura dele, que faz com que ele fique bem confortável na mão. E aliado a isso a gente trouxe outras características que também a gente percebe que o consumidor valoriza muito. Então, por exemplo, sensor de impressão digital, a gente agora traz dos dois aparelhos, tanto no Moto G5 como no Moto G5 Plus. Bateria que dura o dia inteiro, sistemas de carregamento rápido, então tudo isso, algumas coisas que a gente já tinha na quarta geração, a gente vai ainda um pouco além. Em termos de sistema operacional, a gente continua, obviamente, com a estratégia da experiência do Android Pure, a gente traz o Android 7 nesse aparelho e a gente melhora as experiências Moto. Então, o Moto Tela agora é mais inteligente, vamos dizer assim, é mais interativo, a gente consegue interagir com as notificações. Ações, a gente tem uma série de ações novas também que a gente traz para o aparelho. E um grande diferencial é a possibilidade de a gente usar o sensor de impressão digital como um botão multifunção. Então, ele não é só para destravar o aparelho, ele serve para destravar e ele serve para navegar em substituição as teclas virtuais do Android, que é o voltar, o início e a multitarefa, a lista de tarefas. O Moto G5 traz uma tela de 5 polegadas Full HD, enquanto o Moto G5 Plus vem com um visor de 5.2 polegadas também Full HD. E as diferenças entre eles não param por aí. O processador dos aparelhos é um pouco diferente, então a gente tem o Snapdragon 430, que é um octa-core rodando a 1.4 no G5, e o Snapdragon 625, que é um octa-core rodando a 2 GB no G5 Plus. Em termos de memória, são iguais, 2 GB de RAM com 32 GB de armazenamento. Outra diferença é a câmera, então a gente melhorou as câmeras dos dois aparelhos, mas o G5 Plus tem um algo a mais, vamos dizer assim. A gente traz uma tecnologia de foco ultra rápido, que é o Duo Autofocus Pixel, e a gente tem um conjunto ótico que tem uma abertura de 1.7 e f1.7, que permite 25% mais entrada de luz ou capturar mais luz em relação ao G4 Plus. Outra diferença é o carregamento, a gente tem carregamento rápido com carregador 10 watts no 5 e o Turbo Power de 15 watts no 5 Plus. E, para finalizar, o suporte é NFC no Plus e também TV digital de alta definição só no modelo Plus. Os dois modelos já estão disponíveis para os usuários. Os dois produtos estão disponíveis a partir de hoje, em diversos lugares. As cores são as mesmas, então a gente tem tanto o platino como o ouro nos dois modelos, e os dois também com acabamento metálico. Então, basicamente, tirando essas diferenças principais que eu comentei, fingerprint, o acabamento, a qualidade de tela, tudo isso são praticamente iguais nos dois aparelhos e estão disponíveis a partir de hoje. O G5, preço sugerido, é de R$ 999,00 e o G5 Plus é R$ 1.499,00, é o preço sugerido. Bom, para mais informações, clique no link que está aqui na descrição do vídeo, e se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, e até a próxima!